Música Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para a qual temos trazido toda semana uma ou mais personalidades para conversarmos sobre os mais diversos assuntos de interesse de toda a comunidade. O convidado de hoje é Petrônio Souto Gouveia, para falar sobre vigilância sanitária. Professor no Estado, funcionário afetivo da Prefeitura de Patos, Petrônio é médico veterinário e dirige há vários anos a Vigilância Sanitária Municipal. Foi colega nosso por muitos anos na Rádio Espinharas, onde exerceu as mais diversas funções, chegando a ser diretor artístico. Petrônio, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Inicialmente, meu companheiro e como dizemos sempre em rádio, meu confrade, nós queremos agradecer essa briosa, esse brioso tempo de convite. Para a gente falar de saúde pública é uma felicidade, é uma alegria, é um contentamento, porque é em saúde pública que a gente faz as prevenções. É em saúde pública que a gente consegue deixar o nosso patológico para trás e trazer as virtudes do nosso organismo, as virtudes da nossa matéria orgânica com saudável tempo. Então, para isso, nós estamos aqui e já agradecemos a você, como produtor do programa, aos colegas que estão aqui presentes, na parte do corpo técnico e a todos que estão em casa nos assistindo. Quais as funções desenvolvidas pela vigilância sanitária dentro de nosso município? O nosso município já é de largo aspecto em termos de vigilância sanitária. Nós temos obrigações diversas em ações que em municípios menores ainda não chegaram a efetuar essas ações. Mas nós estamos no patamar de uma Campina Grande, no patamar de uma João Pessoa. Nós passamos em medidas sanitárias de uma Cajazeiras, de uma Souza, de um Taperuá, de um Catoleto, Rocha. Estamos acima, porque nós já fazemos as ações de média complexidade dentro do município. Por exemplo, nós fazemos farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação e fazemos drogaria. Nós temos como regulado tudo o que é em termos de serviço e saúde. Clínicas médias, de média complexidade, clínicas odontológicas, clínicas com raio-x, clínicas sem raio-x. Aí nós chegamos aos laboratórios de análise. Tanto a parte que você tem, a parte que você faz exames de biópsias, e como você faz exames de fezes, de urina e de sangue. Aí nós partimos para a parte de hospedarias, hotéis, hotéis e similares. Nós temos a parte de alimentos, que nós vamos do grande restaurante ao pequeno restaurante, as lanchonetes e os quiosques. Aí chegamos aos supermercados, grandes supermercados, e vamos até os pequenos mercadinhos, que no tempo do Luiz Gonzaga e no tempo do Petro Ingovera, a bodega, o mercearia. Então, nós chegamos aí e fazemos esse trabalho. Ainda temos a parte educativa, onde nós trabalhamos com essas doenças que existem condições de educar a comunidade para que possamos evitá-la. E temos o atendimento ao processo de infraestrutura, que nós chamamos de um casamento, até explicar a você ontem. Para que você abriu uma firma hoje em Patos, que tem saúde, alimentos, tem que passar pela vigilância sanitária. Então, faz localização na prefeitura e a resposta final é da vigilância sanitária. Isso aí a gente vai, inclusive, tentar esmiunçar com essa questão, essa sistemática, né? Aí nós temos também os promotores, que são em número de cinco ou seis já, que solicitam, né? Visita sanitária para isso, visita sanitária para aquilo. E nós fazemos, até pouco tempo, fizemos o relatório final do nosso José Cavalcante, para que a Federação Paraibana desse parecer, liberar para jogos. Petrônio, quais as ações sanitárias efetuadas pela equipe de vigilância junto aos regulados, esses que você mencionou ainda há pouco? Os regulados, em termos de farmácia, a gente tem que mostrar a distinção entre farmácia e drogaria. Farmácia é a que manipula, a que produz, que fabrica o medicamento. Ela compra as substâncias reagentes e faz a manipulação. Então, ela vende o manipulado. Então, por isso, farmácia de manipulação é uma coisa séria. Queremos dizer com muito orgulho, só Patos, dos municípios, Campinas e João Pessoa, que um falando nem os outros, só Patos faz manipulação. Nós temos três farmácias de manipulação. Temos especialistas. Quer dizer, só Patos é regulada, só, a farmácia de manipulação é regulada só em Patos. Só em Patos. Porque nas outras exigem, mas sem a regulação. Não, existe, mas a regulação é do Estado. Do Estado. A Gevisa é quem faz. Os municípios não fazem. E nós temos aí o nosso, tem farmacêutico, temos bioquímico, que trabalham dentro desse sistema. Mas vem as drogarias. O que são as drogarias? As drogarias são aquelas instalações que vendem o medicamento que foi produzido na indústria farmacêutica. Quer dizer que, na realidade, nós temos poucas farmácias, apenas três. Três farmácias. As outras seriam drogarias, apesar de se intitularem de farmácia. Que coisa, nós temos trinta e uma drogaria. Drogarias. E três farmácias. Três farmácias. É isso que é bom, a gente, numa entrevista dessa, esclarecimento. Justamente. O público fica rico de conhecimento, né? Porque antigamente, por exemplo, doutor Basílio. Doutor Basílio era farmácia, porque ele manipulava. Manipulava. O Limpava fazia substâncias, dermiavit. Justamente. Era para pele, para matar. Justamente. As mil saias que eles chamavam, que nasceram no couro, cadilou. A impinge. A impinge que era feita com álcool e útero. Eu sei. O útero é 2%. Pronto. Era um manipulador e um homem inteligente. Inteligentíssimo. É salvar que era um homem inteligente. Inteligentíssimo. Era do tempo de ontem que era para hoje. Foi o maior pediatra para atrever. Porque criança era cheia, era feia. Viu? Sim, mas aí voltando. Então voltando. A questão das drogarias. Aí fizemos as drogarias. As drogarias, nós temos um trabalho minuçoso, porque exige controle. Nós temos o SNGPC. Antigamente, na minha época de gerente da Gevisa, era no livro, Gonzaga. Livro agrigo. Eu sei. Você ia lá e pedia o livro para conferir. Hoje é computador online. Informatizado. Abra o sistema. Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Aí a portaria, 344. Nessa portaria, você tem que dizer o que você comprou, que está lá, que você deu a entrada da nota fiscal, e o que você vendeu. Vamos dizer que você está vendendo, comprou uma quantidade de diazepínico. É um diazepam da vida. Aí você chama o sistema e o sistema diz, nós recebemos durante um mês tal, 20 caixas. No sistema, nós temos 18. Você pode ter 20, só duas. Ou então, no sistema, nós temos 22. Como você comprou 20 e vendeu duas, ainda tem 20. Ainda tem 20. Então, é uma conferência. Isso é muito importante. Aí nós temos uma estruturação. O Ministério da Saúde, através da Anvisa, recebe da gente um relatório estrutural. Chamamos o relatório inicial, dizendo se aquela farmácia está apta. Aí ela vai pedir a farmácia própria, com essa estrutura, vai pedir a liberação de funcionamento, a Anvisa. Eu sei. Aí a partir dali ela passa a ser regulada, controlada pelo município. Sim. Mas nesse caso, por exemplo, para ela vender medicamentos controlados, ela tem que passar por uma... Ela tem que ter uma autorização no alvará de liberação específica. Atrás do alvará vai ter autorizado a comercializar medicamento da portaria 344. Nem toda ela tem essa autorização. Nem toda ela vende também. Ela tem que ter determinados equipamentos, determinados... Para o controlado, ela vai ter que ter o armário fechado, a chave e protegido. Porque você sabe, pode acontecer o viciado invadir e levar o medicamento. E a preocupação é que ele não pode vender sem a prescrição azul. Existem três tipos de prescrição, azul, a carbonada e a amarela. Então, a azul é controlada pela Anvisa, a Gevisa, libera o número para você mandar imprimir, litografar. A amarela não mandamos. A gente dá um número e já dá a cartela. Eu sei. Bloco. A branca não. Você pode mandar fazer, que é aquela carbonada, que é medicamento... Antibiótico. Antibiótico. Antibiótico, é. Isso aí é controlado. Mas vamos em frente. Clínicas médicas. Nós fazemos todas as clínicas médicas do Patos e dizemos que em número de 42, todas são cadastradas na Avenida Sanitária. Nós fazemos as visitas... Há 42 clínicas. Há 42 clínicas. Mas é isso aí, por exemplo, um profissional só é um alvará individual para ele. Por exemplo, vamos dizer que tem uma clínica, uma instalação que tem vários médicos. Eu sei. É uma clínica integrada de Patos, pronto. Tem vários médicos, então cada médico é seu alvará. Tem que ser o seu alvará. Tem que ser o seu alvará para ser inspecionado. Aí você diz o que inspeção pode fazer em um clínico. Eu sei. Olha, você é um clínico, você coloca em uma mesa, examina, então tem que ter proteção. Sim. Individual. E ele precisa de quê? De uma cuba, de um lavar para lavar as mãos, tem que ter papel, entendeu? Para o paciente. É uma coisa que tem e cada um, cada ato da vigilância tem a sua importância. E cada especialidade, às vezes, tem suas exigências, né? Suas exigências. Suas exigências. Suas exigências. Suas exigências. Justamente. Tem alguma mesa específica. Mesa específica. Ginecologista, mesa específica. Específica, tem que ter. Entendeu? Aí tem um setor que... A pediatra, né? Eu sei. Tem que ter algumas vacinas. Eu sei. Aí tem que ter sua geladeira. Eu sei. Tem que ter seu controle de temperatura. Tem que ter controle de data de validade. Tudo isso é importante. A vigilância sanitária, antes de você continuar, tem sua importância logo quando ela ameaça o dia. Ao bucejarmos na cama, na rede, você tem que fazer uma ação sanitária depois disso. Que é a ação de escovar os dentes. E, muitas vezes, beber água. Aí você tem que ter a pasta, que é liberada pelo Ministério da Saúde, a escova com sua textura, que é liberada pela saúde. E a água, que é liberada pela vigilância sanitária. Vocês ficam sabendo que Pátio recebe mensalmente o microbiológico, o fiscoquinto da água consumido em Pátio pela Cajepa. Todo mês é feito. Todo mês ela manda dizer aonde fez e nós vamos conferir se fazemos. Também temos que dizer, isso é muito bom para a administração municipal de Pátio, para a Secretaria de Saúde, para o nosso irmão e secretário Zeca, que nós temos um laboratório. Somos um na Paraíba. A própria vigilância faz análise, fiscoquinto, microbiológico, leite, carne e folha. Único. Eu sei. Aí eu estive em Porto Alegre, estive em São Paulo para fazer um esclarecimento, que a diretora da Visa de Alimentos solicitou minha presença. E quando eu disse que nós somos o primeiro, aí um cara disse assim, isso apareceu, eu estou dizendo, é o segundo. O primeiro fomos nós no Brasil. Laboratórios de análise. Laboratório de análise é aquela preocupação que você tem que conferir cada instrumento que faz análise e cada tipo de reagente em suas conservações. E onde é que é o espurro? Você sabe que são vários potos de fezes, vários potos de orina. E o sangue tem que ter um espurro apropriado. Tem que ter um descarte. O residual dali tem que ser cuidado. Aí tem que ter uma empresa. A vigilância cobra uma empresa que vá colher. Ela tem que se declarar eficiente e que está presente todos os dias ou um dia ou outro não para colher. Então, o laboratório é isso. A gente tem que pedir conferência, saber que empresa é responsável para fazer o aferimento. O aferimento, aquele instrumento que vai fazer uma análise do seu produto. Eu sei, de um produto. Entendeu? Então, a vigilância sanitária é muito chata. Não, a vigilância sanitária é correta. E tem um prumo. E tem uma linha a seguir, um fluxo. Então, não tem por que errar. O técnico que erra, às vezes, não é por incompetência. Eu sei. É porque está desligado. Porque a competência, o próprio... Você tem o direcionamento. Eu sei. Você pega, rapaz, um checklist. Sim, é isso que eu ia perguntar. Tem um checklist que você... Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu sei. E o checklist está dizendo para onde você vai andar. Eu sei. É como você pilotou um avião no automático. É claro. Ele vai dizer tudo o que você... Me tinta o automático agora. Você... Puxa. Me bota no automático que eu estou bem. Olha o vento direcional norte, sul, olho o vento de pronto. Tudo o avião vai dizer. Então, o piloto precisa ser muito eficiente. Tem que ser capacitado. Capacitado. Hotéis e motéis. Você é onde riu, né? É. A vigilância faz todos os hotéis. O que é a obrigação do hotel? O hotel tem seu restaurante. Nós temos que ver a alimentação. Como é que está a manipulação desses alimentos? Como é que estão os utensílios usados nesse alimento? Como é que está a própria resfriação do ambiente para a saúde do trabalhador? Saúde do trabalhador. Tem que ter cuidado. A própria vida tem esse cuidado. Aí vem. E o que é que vocês vão olhar no quarto? O wiki, como é que está? Agora, e a cama? E o lençol? Nós temos instrumento, a laser, que você passa e vê se aquele lençol foi trocado. Se tiver um pouco de escarro, um pouco de urina, um pouco de esperma. É porque não foi trocado. Um pouco de sangue. Aí a gente vai, pelo tempo, a gente vai dizer o momento anterior a 24 horas que não foi trocado. A gente não espera. Todo mundo diluva, recolhe, bota no chãozinho e manda chamar a camareira. A camareira. Que às vezes, às vezes não. Por todas as vezes, não é ela culpada. É o proprietário que diz assim, vamos gastar menos com água e energia. E energia. Motéis, mesma coisa. Motéis é onde tem a maior preocupação nossa, né? É ver as instalações de onde se realiza o amor, o sexo. Tem que ter cuidado. Então, ali é que tem que ter cuidado para se fazer. Não é 24 horas que você tem no hotel. Entra de 3, sai de 3. Ali você entra de 10, sai de 2, sai de 1, sai de 3. Então, você tem que verificar a rotatividade também nos lençóis, nas fronhas. Entendeu? Você diz assim, mas que besteira. Uma fronha leva para você, para o seu culo, cabelo, piolho. Olha o cidadão como o Luiz Gonzaga com piolho. Não é? Lá na ranjaça. Na cama de um hotel. Na cama de um hotel. Não é, isso aí é isso. É isso. Viu? Mas nós temos aqui... Nós verificamos também, desculpa aí, verificamos nos hotéis, nos hotéis, a qualidade do armazenamento da água. A água que vai lavar o prato, a água que vai dar o banho e pedimos trimestralmente uma lavagem para todos os armazenadores hídricos. E ao mesmo tempo fazemos o quê? Colhamos a água e levamos para o nosso laboratório. Aí, cara, a água está contaminando, está com colifó, está com xerixa, nós vamos fazer a lavagem, porque a água da Cajepa chegou boa. Eu sei. Mas você contaminou com a sujeira da sua depósito. A sujeira que você tinha no seu depósito. Petrônio, a gente ainda tem algumas coisas nessa área aí, por exemplo, a questão de restaurante, bar, essa coisa toda, mas vamos deixar para o próximo intervalo, para o próximo bloco. Vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o Petrônio Gouveia Soto falando sobre vigilância sanitária. Voltamos para a nossa sala de conversa, onde estamos conversando com o sanitarista Petrônio Soto Gouveia. A preocupação da vigilância sanitária é a saúde pública. Por isso, todas essas exigências, que parecem que sejam simplesmente burocráticas, mas elas visam a proteção da saúde da população. Então, entre aqueles regulados pela vigilância sanitária, nós já conversamos a passar por alguns, sobre alguns, e ficou, por exemplo, a questão de bares, restaurantes, lanchonetes e similares. É uma preocupação de rotina, de expediente, de nossa equipe, de nossa diretoria com alimentos, porque um surto alimentar nunca leva só dois. É muito mais do que dois. É no aniversário de uma criança, é numa festa de casamento, é numa despedida, é no almoço de confraternização, é numa saída da sexta-feira para jantar. Sexta-feira para jantar. Então, a gente se preocupa. E eu tenho orgulho de dizer que nós estamos, nós acompanhamos com o sistema de vigilância epinológica, nós acompanhamos os frontuários dos hospitais. E, desses 11 anos que nós estamos, nós não tivemos um surto alimentar, nem na festa de São João, nem na festa de setembro, nem na rotina, porque nós apregoamos esse cuidado, nós mostramos a necessidade do regulado se preocupar, porque até dizer para ele que se fecha, interdita, você perde os seus clientes e perde o seu comércio. Então, vamos evitar. Então, esse trabalho a gente faz com muito cuidado, com muito zelo, chegando, fazendo a inspeção, começando a ver os manipuladores, onde é que está a primeira contaminação? Na mão dos manipuladores, no nariz dos manipuladores, em outras mucosas dos manipuladores, ele passa por alimento, passa para a verduca, passa para a carne, passa para o feijão, passa para o sanduíche, sai passando, passa para o suco, as unhas dos manipuladores, tem que ter uma escovazinha e ele tem que saber quais são as patologias que pode, oxiúris, está onde, você sabe, quer dizer, o cara vai lá, coça, passa o suco, para as unhas e bota no comer, tome diarreia e vômito, dores fortes abdominais e tem um surto, porque normalmente não tem três pessoas só comendo, se for na festa de casamento é 100, fora os não-convidados, convidados 100, vem 150. Aí, se for na festa de criança, é do mesmo jeito, então temos cuidado. Nos restaurantes a gente faz um trabalho, hoje nós temos também... Espera aí, vamos, 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 deixa sedimentar logo essa questão, no caso de aniversário essas coisas, como é que vocês atuam? Só se acontecer um surto, já aconteceu aqui em Patos, vou até contar por cima, há 13 anos atrás, eu era da gerência e fui convidar a participar do bloco de epidemiologia e vigilância sanitária, a pessoa foi ao hospital, ele, o pai, a mãe, a filha, o neto e o tio, um almoço em família, um dia de domingo, baixou no hospital, então tomamos conhecimento, correndo para lá, comeram aonde? Em casa, em casa, o que é que vocês comerem? Começam a fazer aquela relação, né? Na epidemiologia você tem que fazer, você descobre até o instante que começou esse sintoma, descobre até que bactéria foi, porque você está sabendo... Eu sei, os detalhes. Aí começamos a fazer as análises, eu tinha até chegado em uma especialização desse tipo, aí começamos a fazer o trabalho todinho em suflê de frango. Eu digo, quem foi que preparou? Foi eu, a senhora jovem filha. É a filha. Eu digo, quantas pessoas estão aqui? Nove. De quantas eram? Dez. Eu digo, cadê o dez? O dez não estava bêbado, não comeu. Ou sorte. Ou estava bêbado, ficou... Não, não comeu. Não comeu. Não comeu mesmo. Não comeu, porque eu pensei até que... Porque esse negócio que álcool evita, não evita não, né? Aí começamos a conversar. Ela estava exatamente com o problema e foi no banheiro e não fez a bêbada, a sepsina. Ela contaminou. Então, um extra-muros, não foi de um restaurante, de uma nacionete. Eu sei. O extra-muros foi da sua residência, o produto de sua residência para os comensais. Que por ser residência, vocês não podiam ter feito o preventivo. Não, não podia ter feito o preventivo. Não podia ter feito o preventivo. Tiveram que fazer depois o... Depois, para evitar que ocorresse e descobrir somente para colocar na nossa ficha de um caso. Eu sei, no caso. Então, mas vamos continuando lá na questão dos bares e restaurantes e lanchonetes. A preocupação nos bares, restaurantes e lanchonetes, a gente começa já nos preocupando com a qualidade da água. Como eu disse anteriormente, o manipulador não deixa de ser conversado, entrevistado, educado. Aí vamos para a água, vamos saber como é que está a água, vamos ver os utensílios e aproveitar tranquilamente para você ver como é que essas pessoas estão de EPI. Você comeria uma macarronada, a bolonesa, com o cabelo dentro? É. Não comia. É. Você comeria um arroz de graxa com um azeite barata dentro? É. Realmente. Então, tudo isso tem que ter cuidado. O cabelo tem touca. Tem que ter touca. Tem touca, né? É. E você tem os outros ambientes, telas que são... A gente coloca, pede para colocar telas no invasivo externo para interno. Eu sei. Para que a música não venha. O rato, eu chamo assim controle de praga. Que o rato não entre, que a barboleta não entre, que a barata não entre. A barata só chega na nossa casa voando. Interessantíssimo. Interessante. E quando ela é oposo... Eu pensava que ela vinha pelos ralos. Pelos ralos ela não consegue, ela chega a morrer. Porque se você encontrar no ralos do seu banheiro, uma barata ela está decúpido dorsal, não ventral, que é a posição normal. Eu sei. E ela está procurando se refazer. Eu sei. Porque o peso intercúpido dorsal ela não consegue. Não conseguido, automaticamente ela vai para o óbito. Vai para o óbito. Vai para o óbito. Então ela não chega. Ela chega cansadíssima do que ela atravessou. Eu sei. Falta de oxigênio. Por traifação não que ela adora, né? Ela vem voando. Interessante. E quando ela pôs errado, pôs a decúpido dorsal. Novamente. 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 A sorte nossa é que ela vai... E às vezes a gente... Na minha casa, eu tenho certeza que não deixo lavagem, não deixo junto a nada disso. E aparecer um dia desse uma barata. De onde? Não vou dizer de onde foi, mas vou dizer do vizinho. Ou foi do lado esquerdo, do lado direito, do lado de trás, para o exterior ou frontal. Foi do vizinho e veio voando. Aí o que é que nós temos nos bares? Os bares, a preocupação é na higiene. Mas olha, você... Água corrente é uma substância importantíssima para matar a sebe. Para fazer higienização. Aí você não tem água. Tem um balde. Aí pega um copo que Luiz Gonzaga tomou uma pinta, tomou uma cerveja, tomou um refrigerante. Aí bota no balde, balança. O outro bota lá pendurado no canto. Que higienização é essa? O bar pensa porque ele é o bar. Ele é para ser medíocre. O proprietário tem que ser relaxado, deslachado. Não. Tem que ter a coisa certa. A gente se preocupa muito com isso. E aquela vasilha que você conhece no tempo de Rádio Espanhara, que qualquer dia vai falar sobre rádio, Inácio. Inácio do Edifício Pombal. Inácio de Alzira. Inácio de Alzira. Inácio de Alzira, ele guardava, né? Inácio estava o queijo de coário, certo? Ele guardava a nata. Dois, três dias que estava gostoso, né? Era o que estava gostoso, é verdade. Mas, rapaz, vocês... É o risco que era muito grande. Não sabe o risco, eu morria. O que estava dentro de um pão. E o que passava à noite? Será que passava rádio, passava barato? Passava gado, passava... Entendeu? E a gente comia. Então, o perigoso é isso. É você conscientizar que tudo tem que dormir lavado. Quem traz insetos para a sua casa é você mesmo. O inseto vem através da sobra de comida. Do oferecimento de comida. Se não tiver, ele não vem. E se ele parar lá... É por isso que vai restaurante, tem que lavar antes de fechar. Quando termina o movimento. A gente ensina isso. Tudo tem que ser lavado, tem que ser guardado, pendurado, fechado. Você vai deixar um leite, bota na geladeira, nada. Porque no outro dia, você quando abrir a porta, as baratas estão... O instrumental de barata. Batendo palma para você. Agradecendo, porque passou a noite comendo. Aí dá a chave e vai embora. De noite ela vem de novo. Ah, é. É danado para isso mesmo. Acontecer isso mesmo. Casas de carnes. Casas de carnes. A gente tem... Eu acho que não é problema por causa do nome. Mas é porque a consciência pegou aqui em Patos, em Campinas, João Pessoa, Cajazeira. E não brinco não aqui em São Paulo. Frigorífico. É um amigo frigorífico. É uma coisa muito grande. Eu conheci vários em Goiás. Conheci no Paraná. Eu conheci aqui no Mato Grosso do Sul. Rapaz, é meio boi. No expediente da manhã, é meio boi no expediente da tarde. Tem câmara que você anda pensando que está dentro do estado municipal. De tão grande. Casas de carnes. Vamos botar assim. Casas de carnes em Gonzaga, Casas de carnes em Gouveia, Casas de carnes em Soto, Casas de carnes em sei o quê. Mas o nome frigorífico não condena, não. Mas é porque fica coisa muito especulosa. Eu sei. Casas de carnes é aquela que você vende. A carne. Os produtos carnes, né? É. A carne verde, a carne seca. Aí a carne boída, o mal é a carne. Aí a carne ossada, desossada. Aí vem o queijo, vem a manteiga. Vem o frango, vem o galeto, vem o porro. Vem o embutido. Vem o embutido. Pronto. Casas de carnes. Então, Casas de carnes, a nossa preocupação é onde e como ela está comercializando a carne. De onde e como. Por exemplo, o matadouro, em partes ele abate e, de passagem, para a população toda ouvir, nós estamos, cada dia mais, com o matadouro melhorando. Nós temos duas camas frias que nunca pensamos nisso. Transportes. São dois carros transportando com refrigeração. São cinco metros de eternidade. Aliás, são dois homens e três mulheres. Com especialização em carne. Sei. Olhando o produto, anti-morte e pós-morte. Quer dizer, quando um aburano animal vê pulmão, passivo de cócrono pulmão, condena. Aí vai no coração ver o cisterce. Condena. Entendeu? Aí vai vendo algumas inflamações na parte ulterina dessa vaca e vai vendo machucado. Isso tudo é o corpo eternário que faz. Aí sai a cara para o mercado. Aí começa o trabalho da vigência sanitária. Enquanto o boi está em pé, o boi está abatido e está no tendal e vai ser despencado, aí a vigência sanitária toma conta. Aí acompanha do matadouro ao mercado. Aí chegou a hora da cara de carne. O mercado recebeu. Luiz Gonzaga mandou matar 20 boi. Então ele tem 24 traseiros, 24 dianteiros, tem as vistas brancas e vermelhas, tal, tal, tá aqui. Mas Luiz Gonzaga quer vender o produto dele, mudar na cama e sair vendendo por semana. Aí Petrônio, governo, tem casa de carne. Aí quer comprar duas traseiras, três traseiras, na outra semana compra mais, tal. Então vai sair de onde? Sair de mercado. Tem que ser certificado. Aí a vigilância acompanha. Para quem vai? Para Luiz Gonzaga. O que vai para Luiz Gonzaga, tal. Quando chega, a vigilância vai lá em Luiz Gonzaga. Quantas peças de carne você tem aí? Ah, é uma desprezência aqui, tal, tal, certificado. Está aqui. Aí certificamos que você está comprando o que está batido no matador. No matador. Porque eu mandei um recado um dia desse no programa da maçonaria e estou mandando outro. Todos os clandestinos de patos, nós sabemos. E sabemos que está diminuindo. E que nós temos uma promotoria com altivez, dinâmica. E além do mais, briosa. Todos os promotores estão acompanhando. Promotoria do meio ambiente, no caso? Não. Promotoria da alimentação. Promotoria pública. Sim, mas de... Que nos ajuda. Eu sei. Mas ela tem uma coisa específica? Ela convida. Não, eu digo é de alimento a promotoria. A promotoria de alimento. De alimento. É, promotoria de alimento. É uma promotora e um promotor. Então, eles convidam a vigilância sanitária a dar resposta a tal situação. A gente tem que procurar. Porque se nós não formos notificados e não notificar alguém, ou deixar de notificar, vamos ser processados. Você como advogado sabe. Eu vou pagar por quem acaba que está fazendo errado. Não, eu vou atrás do errado. Tem que ir claro. Aí eles sabem que eu tenho o nome de cada um. E está indo para a promotora. Dos clandestinos. Dos clandestinos. Vão ser tudo chamados de processados. Estou avisando. É melhor vocês pararem. Diminuírem e desaparecerem. Vão para o do campo. Porque aqui em Pátio não tem a brecha para você. Agora me diga uma coisa. Você disse que o trabalho de vocês na Angevisa, né? Não. Na Avisa. Avisa, né? É a partir do mercado. Entre o matadouro e o mercado. A partir da saída do matadouro, entrou no caminhão frigorífico, a responsabilidade não é mais da equipe do método veterinário do matadouro. É da nossa equipe de inspetores. Assim, a partir do momento que entra no carro. Entrou no carro e agora nós estamos fazendo um serviço, vai começar em breve. O carro vai ser selado. Eu sei. Pelo método veterinário nosso, inspetor, no matador e vamos recebê-lo no mercado. Quem vai abrir o lacre é o nosso profissional com o administrador do mercado. Eu sei. Não tem nem perigo que o carro introduziu alguma coisa errada. Porque antigamente tinha, né? Tinha. Antigamente tinha. Corria um bicho abarruado numa estrada lá na B230. E era introduzido, uma garepa, era introduzido no mercado. O mercado e botava em outra coisa. Pegava um cesto, colocava as carras nas mantas traseiras, né? Que era o filé. O filé. Aí botava folhagem por cima. O que era folhagem? Alface, correntes, bolinhas, tomate. E entrava. Hoje nós temos pessoas nas portas para parar. Opa. Não estou acompanhando a sua senhora. Está acompanhando. Então o senhor fica aqui. Ela vai comprar alguma coisa aí dentro. Na volta, ela bota o seu bala. Deixa o bala aqui. Me diga uma coisa. E dentro do matadouro, quem é que tem, vamos dizer, supervisão sobre isso? Supervisão. Da entrada do boi, da entrada do animal, qualquer que seja ele. Existe, existe. E a saída que entra na supervisão de vocês? Pergunta boa, pergunta boa. Olha, existe uma sigla chamada GTA, Guia de Transporte Animal. Isso é controlado pela defesa animal em paz. Animal, eu sei. Que tem o nosso brigoso, ecleto colega, Antônio Augusto. Antônio Augusto. Vamos chamar o nome dele? Pezão? Antônio Pezão. Pezão. Então, tem o nosso primo, o Júnior Soto Maior. Tem o Aloysio, certo? São pessoas dedicadas. Eu sei. Estão lá junto para fazer o trabalho. Eu sei. Então, essas pessoas cobram da administração do matadouro o gado que chegou lá com GTA. Sem GTA não entra lá, não. Sem GTA não entra. Não entra. Desceu do carro, 10 animais do nosso sonoplasta ali. Então, 10 animais tem que ter 10 GTA. 10 GTA. 10 GTA está aqui. Não estando aqui, o matadouro revoga. Quando termina, manda um mapa para a defesa animal, dizendo que morreu nesse mês 700 animais. Tem que ter 700 GTA. 700 GTA. Não tem esse negócio. Não tem facilidade de manter algum tempo. Não tem facilidade. E o nosso amigo Flaviano, até também fazer elogio à sua administração, cresceu muito o matadouro. O matadouro, quando era antigamente, era no chucho. Era no machado. Hoje tem uma pistola pneumática. Pneumática. Os bovinhos, os suínos, era na porrada. No machado. Hoje é no choque. No choque também. Desatordoa, ele começa a se perder e não sofre maltrato na sangria da jugular. Entendeu? Não tem perigo de ir para a despenca, que é a judiação. Eu sei a judiação. Pronto. Vamos fazer outro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre vigilância veterinária, por extensão, saúde pública. Na nossa sala de conversa, nós já tratamos de vários assuntos interessantes, mas hoje foi o dia da saúde pública, com o doutor Petrônio Souto Gouveia, que nós conhecemos ainda menino na raiz de Espinhares de Patos, aí uns 50 anos atrás. Mas, senhores, nós voltamos aqui com o Petrônio para falar sobre essas questões de saúde pública, que são objeto da preocupação da vigilância sanitária. Funerárias faz parte também da jurisdição de vocês e das reguladas de vocês. Perfeitamente. Nós temos em Patos já um número de 11 funerárias. Nos nosso tempo, sempre que voltamos ao tempo de raiz, só tinha o seu pai de Dissô. Só. Só Hermes Brandão. Brandão e João da Mala. Eu ainda sou do tempo de Chito. Eu sou do tempo de Chito Brandão ainda, pai de Hermes Brandão. Eu lembro também, me lembro. E do tempo de João da Mala. Hoje, nós temos 11, são verificadas porque existe aquele permanência do corpo, né? Justamente. E a gente sempre pede para que o cara seja bem regulado, porque às vezes ele está querendo até fazer um trabalho de folhagem, colocar rosas, ornamentação e tudo aquilo ali a gente tem que estar acompanhando. Então, acompanhamos as funerárias de Patos e em breve nós teremos uma central, já está procurando a vigilância sanitária, central de funerária que vai fazer outras coisas mais sérias. Eu sei. Para translado do corpo, embalsamar, entendeu? Eu sei. Tem umas coisas aí que são mais avançadas, que exigem uma técnica, exigem um projeto, exigem uma equipe, não é só o enfermeiro, mas tem que ter o médico. Tem um cara de coisa que ele pode pegar o defunto, o férico e jogar para São Paulo. Eu sei. E a durabilidade já não tem problema nenhum. Já está aí garantido. Então, o funerário também faz parte da gente. Eu não sabia que tinha essa questão. Mas nós falamos ainda há pouco no matadouro. O matadouro tinha uns problemas de coisa, uns problemas antigos, né? Questão de os resíduos do matadouro, que tratamento seriam dado a esses resíduos? Isso foi regularizado, essa questão? Olha, depois que teve o evento, o nascimento da Secretaria de Meio Ambiente e o Código de Postura de Patos, aí começou, veio a Sudema, o Meio Ambiente e tinha a Sudema. Então, hoje o responsável é o município, é o Meio Ambiente. Então, o que é que tem feito em termos técnicos? O matadouro joga os seus resíduos em uma forção. Tem um técnico que é o professor Nelson, que faz uma preparação, uma formulação para lactobacillus, que come as bactérias da putrefação, evita aquele mau cheiro e é conduzido os resíduos finais para o tratamento da cajepa, para depuradora. Tem até antigamente o nosso querido prezado, Tenente Pizerra, que reclamava muito do cheiro. A mim ele ligava direto, certo? Hoje ele está dizendo que faz questão de ficar em casa porque não tem cheiro mais de sangue. Isso é uma coisa boa, né? É bronqueiro que é danado, mas é meu primo. É teu primo, eu sei. Evoluiu muito o município, nessa administração, tanto de Nabucco como de Francisco, teve uma evolução dinâmica, muito eclética em termos técnicos. E a Secretaria de Saúde, você sabe, que hoje a preocupação de Zeca é sempre prestar o serviço melhor aos nossos usuários e à nossa comunidade e ao nosso consumidor, certo? Que usa o comércio e que nós usamos a regulação para o tratar bem e oferecer produto de qualidade. Petrônio, nós temos uma questão agora. Você falou sobre todas aquelas empresas que são reguladas pela vigilância sanitária. E agora vamos para a parte burocrática. Se eu quero abrir um estabelecimento desses, qualquer estabelecimento na cidade, eu tenho que procurar um alvará da Prefeitura. Como é que ele trata esse pedido quando é um estabelecimento regulado pela vigilância sanitária? Esta também, Gonzaga, é uma pergunta muito oportuna e que vai servir de esclarecimento para quem deseja ou está querendo fazer a abertura de uma firma. Seja ela de alimentos, seja ela de serviço de saúde, seja ela de hotelaria, laboratório, farmácia, drogaria. Qualquer firma que tenha ações sanitárias vai ter que ir ao protocolo da Prefeitura e pergunta que documentos é necessário para a pessoa jurídica ou a pessoa física. Se for a pessoa jurídica, eles vão entregar pedindo o centro do PJ. Se for a pessoa física, vai pedir documento de identificação do CPF. Então, aí nasce um processo depois que ele se torcer a documentação. Nesse processo, esse processo é conduzido pelo protocolo direto à vigilância sanitária. Na diretora da vigilância sanitária, a gente manda um expediente para que a equipe vá ao local. É no Belo Horizonte, é no Jatobá, é no centro da cidade. Vai ao local e faz a inspeção. Chama-se inspeção estrutural ou inicial. Aí vem a equipe com o seu parecer. Lavrou um termo de notificação. Primeiro, pediu para comparecer, porque se está tudo ok, ele vai se cadastrar. E naquele episódiozinho, era um quiosquezinho para alimento. Era isso, e precisa disso, precisa daquilo. O cara já vai ser conscientizado. A gente libera de volta para o município, para o protocolo, dizendo ok. E a partir dali, aquele cara está regulado com a gente. Se não conduz, a gente bota bem grande, indiferido. Observação, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aconteceu um caso aqui em Paz, que é interessantíssimo, que eu não posso citar assim, mas foi indiferido. E quando nós terminamos de indiferir, chegou a Polícia Federal pedindo para a gente indiferir. Eu digo chegar atrás, porque não é indiferente. Eu sei, vocês já tinham se antecipado. Agora, me diga uma coisa. A essas alturas, vocês já examinaram o estabelecimento para ver se ele estava de acordo com as normas sanitárias nacional. Aí você já examina, por exemplo, a capacidade de manipulação que eles têm? E já examinaram tudo isso? Se for um restaurante, se for uma casa de... a venda de alimento do famoso, pronto, né? Ele chama quentinha. Quentinha. A quentinha. A gente vai ver que tem um local de lavar, os UTC, tem um local de preparação. Isso aqui, a senhora só tem condição de chegar a 50 quentinhas. Não adianta você passar com esse ambiente aqui e um manipulador e um lavador. Aí, quando elas querem, elas voltam. Eu queria aumentar, a gente vai aumentando. Eu sei. Me diga uma coisa, um self-service do mesmo jeito. Mesmo jeito. Você tem uma preocupação também. Eu sei. Tem uma preocupação do quento e do frio. Eu sei. O que é que é para conservar? Por exemplo, um arroz de 9 horas para se comer de 11h30 é um perigo. Eu sei. Ele tem que estar na temperatura de 65 graus. Se você tiver a menos, a bactéria acorda. Eu sei. Entendeu? Acorda e começa a fazer mercadeira. Tem uma conservação a quente, no caso. A quente. Aí vem o que é que você tem que ter a frio. Eu sei. Aí você tem toda a temperatura para as coisas frias. Eu sei. Não é? Então, tudo isso é examinado pelo vigilante. Examinado, água corrente, como é que você faz o alface, como é que você lava tomate, como é que você lava a uva que vai para a mesa. Entendeu? Como é que você serve isso. Tudo tem que ser examinado. E depois que isso começa a funcionar, vocês auditam de vez em quando? De vez em quando, não. Nós fazemos por obrigação, visitas sanitárias, entendeu? Já abitolada. A gente vai ver uma necessidade, dar um prazo, um aprasamento da notificação. Eu sei. De coisa simples, coisa simples, dez dias. Com dez dias, volta. Eu sei. Se cumpriu, tudo bem. Aí faz uma por... Eu sei. Por bem-mestre. Aí, se tiver notificação, que não deixa de ter, porque o pessoal fica um pouco esquecido, sabe? Eu sei. Parece no... Relaxa. Relaxa. A vigilância não veio hoje, não. Aí eu pergunto assim, quando é que vocês voltam? Na hora que vocês cumprimam isso aí. Eu sei. A gente tem um sistema, um programa do computador, que coloca lá, retorno, data tal. Aí ele mesmo, quando a gente abre o retorno, ele está avisando amanhã. É Luiz Gonzaga, é Petron, é Fulano e tal, que vocês vão ter que ir. Me diga uma coisa, há alguma facilidade para os pequenos empreendedores? Que pergunta boa. Também, vamos responder a quem está prestando esclarecedores. Os pequenos empreendedores, eles têm facilidade, é que nasceu, pelo Ministério da Saúde da Anvisa, eu estou até aqui, a inclusão produtiva sanitária é uma portaria 49. É dizendo para nós que fazemos vigilância sanitária do Estado, nós que fazemos vigilância sanitária do município, que a Anvisa não vem para aqui, e que a gente tem que olhar com os olhos, meditar antes de notificar, educar antes de exigir, ensinar antes de cobrar. Então, você está querendo, sou ele, então vamos atender. Você vai fazer isso, isso, isso. Por exemplo, eu quero colocar na minha casa uma fábrica de bolo. Aí, no local que eu vou manipular, tem uma porta de um sanitário. Não tem sentido. E a mosca? E a putrefação? Vamos tirar essa porta sanitária. Você vai começar breve, mas vamos tirar isso aqui. Então, a mesa de manipulação para fazer a massa ou cortar a verdura, tem que ser impermeabilizada. Aí o cara pergunta com o quê? Você tem vários, vários X. Pode ser com inox, pode ser com alumínio, pode ser com madeirinho, pode ser com zílio, pode ser com isso, pode ser com títulos. Você vai escolher. Agora, impermeabilizar. Uma padaria, uma lanchonete, um restaurante. Às vezes, gente, hoje, eu digo a você, é muito mais fácil do que ontem, para o meio. E outra coisa, quando chega na vigilância, no protocolo não paga nada. Agora, no primeiro ano, viu? No outro ano, normalmente, o cabanço não é meio, é mais de meio, já tem um funcionário que tem a cidade. Já aumentou a capacidade dele. Não sei como é no Ministério, sabe, né? Entendeu? Até isso, a gente olha para o Ministério. É uma coisa mútua, né? Cobra a saúde do trabalhador, cobra que o senhor, seja inscrito para o senhor não passar problema. Justamente. Entendeu? Escreva o senhor, faça a sua carteirinha, pai. E nadinha, isso é bom. Isso é bom para a sociedade. Agora, Petrônio, vocês, eu trabalhei muito tempo com direitos do trabalhador. Você trabalha com a saúde do trabalhador, saúde da população, de modo geral. Eu fui coordenador do Sereste, né? Justamente. E a gente tem dificuldade, muitas vezes, porque o pessoal acha que é exigência demais, não é? Quer tentar contornar, usar, às vezes, a amizade. A gente que é da cidade tem essa dificuldade. Muita gente diz, mas, rapaz, como é que tu fiscaliza empatos? Eu digo, olha, um amigo meu não vai me pedir o impossível. Já conhecendo você. Já me conhecendo. Não vai me pedir o impossível. É claro, eu não sei que você não faz isso. Eu sei que vocês devem ter essa dificuldade também, esse problema também de relacionamento com o público, pela resistência, muitas vezes, de cumprir a lei. Ele acha que a amizade é superior ao cumprimento da lei. Como é que vocês... O Gonzaga, interessante... Administra essa questão. Eu venho da Gevisa, né? Então, na Gevisa, quando nós começamos, os municípios, 24 municípios, só tem a vigilância da cidade de Patos. Então, com o doutor Pedro Alves da Nóbrega, primeiro promotor da cidade de Patos, com o doutor João Manuel, João Manuel de Carvalho, nós conseguimos montar os 24 municípios, eu como gerente. Todas as cidades eu acompanhei a abertura inicial, a visita inicial, a inspeção inicial, para dar credibilidade àqueles agentes, àqueles inspetores. Então, quando eu chego no município de Patos, como diretor da Vigilância Sanitária, eu já tenho um respaldo, certo? De conhecimento, de habilidade para conversar, de habilidade técnica, daquela maneira que não tem mais dúvida de que eu sei, de que eu comando, sabendo o que estou fazendo. É uma verdadeira alegria, hoje, dentro dos nossos regulados. Eles são felizes porque nós trabalhamos bem. Tem dificuldade, tem dificuldade. Tem aquele que ainda quer pensar que Luiz Gonzaga é o cara de Patos, que é amigo, não vai cobrar nada. Não vai dar uma multazinha, nem uma autoinflação. A mesma coisa pode pensar da minha diretoria, mas a gente esclarece. Passou do limite de nos atender. Então, o limite com você é autoinflação. É interdição. Mas, rapaz, não faça isso comigo. Aconteceu aqui um caso, foi com o doutor Hermógenes. Rapaz, um cara estava dando um trabalho aqui, horrível, a vigilância sanitária. Eu fui conversar com ele. Ele disse a mim, me dê três meses para eu fechar. Eu vou atender isso aqui e vou fechar. E tomo três meses, tomo três meses, tomo três meses, levamos ele para a promotoria. Quando chegou lá, com o promotor, com conversa diferente, ele fez um taque, assumindo o prazo que a vigilância estava pedindo. Aí, quando foi saindo, foi saindo, voltou. Aí disse, eu nunca esperei que um filho de Luiz Gouveia, irmão de Zé Gouveia, fizesse isso comigo, me trouxesse para a justiça. Eu disse, quem veio foi o senhor. Foi o que ele trouxe. Não trouxe, não. Não, foi quem veio foi o senhor. Então, essa facilidade a gente está tendo. É o reconhecimento. Eles elogiam, recebem bem, porque a primeira coisa é chegar com o regulado, sabendo o nome dele. Se ele é o proprietário, se ele é o gerente de sessão, como é que vai, Gonzaga? Como estão as coisas? Como é que está a família? E vai distribuindo conversa. Distribuindo conversa e vai fazendo. Dê licença que eu fui fiscalizar. Aí quebrando o gelo. O gelo. Aí vem o caba está com a duplicata atrasada, brigou com a senhora dele. Entendeu? Ele vai querer brigar com você. Mas se você chegar dessa maneira, você mostra que o intuito seu é ajudá-lo. Eu sempre digo aos regulados, nós somos parceiros de vocês. Nós somos dois olhos diferentes que você já tem. Você vê a coisa, mas não vê a coisa. E a gente vê a coisa com a coisa. Então, eu acho que uma facilidade de hoje, a vigilância cresceu, houve uma credibilidade maior, o posicionamento está havendo que nós estamos fazendo bem, que é a saúde pública. Por exemplo, se você chegasse para mim, Petrônio, nós somos de rádio, você está botando aí um departamento qualquer. Me ajude e tal. Eu ajudo. O que é que você está precisando? Conscientização. O que é que você quer saber disso? Eu vou para o computador, eu vou para você e para você essas portarias. Não, porque isso é meu. Eu falo, não posso, cara. Eu estou tratando de cento e cem mil pessoas. Eu não posso quebrar a minha sigileza técnica, funcional, por você, Gonzaga. Porque é isso. Você é meu amigo ou meu inimigo? Você vai sair com vergonha. Dizem muitos outros que quando chega na Vigilância Santária, vem todo mundo preocupado quando... Aí que foi assim, comparecer à Vigilância Santária para conversar com a direção. Vem todo mundo preocupado. Primeira coisa que chega é que chega e ofereça café. Ofereça água. Aí começa a mostrar o que é a Vigilância Santária. Aí o cara vai dizer, eu vi que cheguei aqui tão preocupado, eu saí rindo. Mas saiu rindo atendendo. Então a benevolência do tratamento deixa você sem coragem de brigar. Tem um exemplo de um amigo nosso, que o deputado Edvaldo Mota deu uns culachos nele, do qual eu estava presente. E se cumpriu a barra com ele, eu não germo o pai dele. Desarma o cara. Desarmou três vezes. Chegou um ponto de dizer assim, você é a pior das pessoas. Aí ele disse, mas pena que seu pai é um homem. Era um homem. E você não é um homem. Petroni, infelizmente, o tempo foi contra nós. Eu queria, inclusive, conversar sobre rádio. Vai ficar para outra oportunidade, viu? Você tem muitas histórias de rádio. Nós temos juntos muitas histórias de rádio. E a gente vai votar isso. Mas eu lhe agradeço pela participação na nossa sala de conversa. E fique à vontade aí para se disfri. Agradeço a Gonzaga por oportunidade. Foi muito boa. Eu nasci para fazer saúde pública. Eu disse a você ontem que eu tenho uma formação em medicina veterinária. Eu sou formado fisicultor. Eu tenho história. Eu tenho especializações. Mas saúde pública me pegou mais. Me pegou de uma maneira tal. que é uma facilidade de conversar, de dizer, de propagar, de educar. E eu todo dia agradeço ter... Até na época em que eu fui fazer especialização em saúde pública me chamar de Bista. De Bista. Isso ninguém sabe não o que é. Eu não sabia mesmo, não. Realmente. Tem um sobre o meu que perguntou. O senhor trabalha em que? Eu digo na Avenida Santária. O senhor lava sanitário? Eu digo por aí, por aí. Então, agradecer a Gonzaga. Agradecer a essa equipe dinâmica aí. Bem versátil. E dizer que estou a solução. Pena que nós não falávamos tudo. Sou de saúde pública. Um dia a gente volta. Um dia a gente volta. Então, muito obrigado aos nossos telespectadores. E até a nossa próxima sala de conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho